Cinco patinhos foi jogar build battle Além da montanha para brincar A Bibi gritou Meu Deus do céu Oi gente, aqui é a Ebi Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês Mais um build battle aqui no canal E dessa vez eu estou aqui com a presença ilustre do Matheus Matheus Eu sou o Matheus Monteiro Sete patinhos foram passear Acho que eu canto essa música A Bibi fala build battle e canta assim com o patinho Sim Mais beleza galera, a gente vai entrar na parte de dia Beleza galera, entramos aqui e o tema é estrada Você manja assim de uma estrada muito fera Pela estrada fora eu vou bem sozinha Para quem? Oh, é uma estrada, é muito fácil fazer uma estrada É mesmo, só a gente meteu Muda o chão aí, põe algum chão bonito aí pra gente Nossa senhora, o que é isso? É de estrada A gente bota umas listras amarelas, mentira Como é que a gente faz? Você tem que mandar Ó, ó, eu mando nessa bagaça, então posso mandar mesmo? Você tem que mandar, ué, é obrigação sua Fala aí o que eu tenho que fazer, listra amarela então Ah, a gente faz assim ó Listra amarela, eu vou pegar uma lã amarela Essa aqui é a calçada, apresento-lhe calçada Tá Aqui na calçada, no meio vamos ter uma estrada, isso mesmo amiguinhos, uma estrada A estrada vai ser branca, preta ou cinza? Eu não sei porquê, mas a nossa estrada É branca, mentira Preta A nossa estrada vai ser preta, pois o asfalto é novinho Então põe aí o bloco aí Eu não estou afim Põe logo o bloco aí Ô locutora Ai, não posso quebrar o chão, putz grila Nossa, você botou o chão de laje, meu Foi sem querer Caraca, você sabe mudar legal Para de me julgar, ó Olha o que você põe, você põe laje, velho Eu vou colocar outro Quem é que põe laje no negócio? Silêncio, por favor Tem que ser a bibiseira, né? Não adianta você fazer isso, amiga, eu vou mudar o chão A gente está perdendo o tempo do capiroto, né? Não, porque eu estou fazendo a estrada e eu sou Pronto, mudei Eu sou rápido É, sou rápido, só que não adiantou nada Qual vai ser a grossura da estrada? A grossura da estrada vai ser de alguns blocos Quatro blocos? Talvez Aqui é o meio, ó, exatamente aqui é o meio Não, ó, eu já estou fazendo a estrada aqui, ó Não, 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 aí não é o meio Ô, chefia, está complicada a comunicação Está complicada Aqui é o meio Aí é o meio Está bom assim, então, essa grossura? Ó, a gente faz... É, está ótimo, está ótimo Aqui é o meio da listra Sim, sim, está muito bom Está muito bom A listra amarela? Sim, aqui é o meio da listra amarela Então vamos quebrar tudo aqui e reforçar aqui o negócio Botar a estrada Sim, jogador, a gente vai ter que fazer vários... Vários... Vários o que, ó? Várias camadas Porque é uma estrada, uma estrada não é uma rua Aqui está bom assim, ó, uma camada bonita Desde quando a estrada é rua Eu vou fazer a estrada mais bonita da minha vida Você vai querer colaborar? Tá, tá, tá Droga Eu vou te ajudar aqui, ó Estou encimentando o negócio aqui, está ficando legal Boa, 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 encimente Encimente que eu vou fazer um bagulho muito fera, cara O que você vai aprontar dessa vez? Não, você não está entendendo, sério Eu estou com umas ideias muito nígidas na cabeça É uma estrada, velho Pela estrada fora Pô, a gente podia... Ah, mas esse chão de tijolo está feio Não, 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 não Não mexe, não mexe, não mexe Você vai ver Você vai ver a mitagem que eu vou fazer Na real, na real Você vai olhar para a minha... Vamos colocar umas árvores aqui do lado Amigo! O que? Relaxa Você vai olhar para a minha obra de arte Ah, cadê sua obra de arte? O que é isso? Não, não Calma, Zimburana É um banco? Para, para, para Para de jogar minha arte Ó, eu vou fazer a faixa branca ou amarela? Diz aí Faz uma faixa amarela Porque é mais bonita Ah lá, eu falei que a nossa estrada estava errada Mentira, está certo Deixa eu fazer, então É... A estrada amarela Vou botar uma lãzinha aqui bonitinha Tá ficando... Tá bom assim, ó Dois Ô, bebiseira Que eu? Tá bom assim, dois Chovei Cadê? Onde você está? Aqui na rua Tá, tá ótimo Dois assim, espaço de um e dois Tá bonito Então vou fazer Só que você vai bem na vida Caramba, está... O que você está fazendo? Uma ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte A gente está no carnaval por acaso Alguns 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 carnavais Você bebeu? Eu bebo sim Menina, você está andando bebendo Você está bebendo Você está bebendo, menina Ponte Ponte Parou É assim, ó Nessa altura Já está bom a altura Não vai dar tempo Olha só A gente tem dois minutos só, véi Aí, ó Você está fazendo tudo errado Sabe nem fazer culpa Boa, boa, boa Agora desce Agora desce Boa, Zimburana Já o lagadinha 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 Não Não, agora é reto Agora é reto de três Agora é reto de três Como assim três? Sim, ó Dois, três Um, dois Ah, tá Boa, amigo Não, está fora do... Ah, não, está certo Os padrões de beleza Agora desce Hã? Os padrões de beleza Da sociedade Isso aqui é construção Não tem nada com beleza aqui, ô Chapadona Ô, amigo Você não me chama de Chapadona, não Nossa, destrói tudo mesmo a rua Ué, beleza mesmo Aí, é só Ah, caramba Tá difícil aqui o negócio Espera Calma Mano, essa ponte vai ficar muito fera Na moral Aqui Sério Ô Para de pedra Sai, ô Só para fazer ponte, velho Espera, assim Sobe assim Nossa Ah, ó Sou muito ponteiro Já pega minha ponteira Ih, ficou errada Não ficou Ficou errada, sim Para de graça Tá certo Ficou errado Tô falando sério Ah, dane Você vai ficar assim mesmo Calma, dá pra mudar Vai dar mó trampo Não vai dar mó trampo Para de ser preguiçoso Nossa, agora Aí, ó Vai ter que descer tudo isso Não vai ter que não Ô, vamos enfeitar Pode pôr umas árvores aqui? Sério? Pode fazer o que você quiser Ah, então agora já era Agora você pode Segura que eu vou... Só que a gente vai perder Segura que eu vou... Meter a árvore aqui nesse treco Vou pôr umas árvores da hora Ah, não vai dar tempo aí, ó Você enrolou tanto Vai dar tempo sim Para de ser negativo Põe em... Você já terminou a ponte? Hã? Já terminou a ponte? Já Põe em semente aí Tenta plantar umas árvores da hora Ah, pelo amor de Deus Tá de sacanagem com a minha cara Vai, põe umas árvores da hora Tem 30 segundos Calma Ah, ficou, mano Se enrolou demais Calma Pega, pega a farinha Tô fazendo farinha Eu tô... Mete a árvore Boa, deu a árvore Deu uma boa árvore Cresce suas árvores Nossa Tô crescendo a árvore Cuidado, não Essa árvore aqui é de jungle Dane, você vai ficar bonito Não vai não Tira, 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 tira Ah, lá Tá atrasado Faz essa Ah, não deu tempo aí, ó Não conseguimos, não conseguimos Nossa, que estrada feia Ah, pelo amor de Deus, velho, ficou zoado A nossa ficou muito mais bonita, velho Essa estrada aqui tá escrito vote epic Não Tem epic? Ah, tem sim Aqui não tem epic Nossa, isso aqui é uma cidadezinha, velho Mas o farol ficou legal, o farol ficou legal Eu curti o farol, o farol ficou epic Ficou legal, cara, ficou legal Se bem que numa estrada não tem farol Só pra lembrar, assim, é na rua, estrada Estrada não tem ouro Tem coisa errada aí Se tivesse já teria roubado É, então, tá errado Mas o carrinho ficou legal, eu dei um poop Tudo bem Ah, ficou bem zoado, na real Mas a estrada ficou legal, cara A estrada ficou legal Ok, porque good não ficou, né Nossa, mítico, mítico Mítico, na moral Na moral, mítico A estrada que... Epic Que não tem calçada Ih, tem uns caras com poop na mão, hein Ah, pelo amor de Deus, ô seus porcaria Ah, pelo amor de Deus Eu vi uns caras com poop Nem aqui nem na China Nossa senhora Esse daí só fez o chão e... E colocou o negócio amarelo Lixo, lixo, lixo E pintou Ficou legal Isso daqui é o cruzamento, ó É um cruzamento, não é uma estrada Mas tá faltando listra Ah, isso daqui tá muito simples, galera Pelo amor de Deus Depois a gente me xingou nos comentários Nossa, a Bibi não sabe perder E fica botando super poop Para todo mundo É, Bibi Nossa Aí causa acidente O cara parou o carro É, o cara parou bem no meio da rua Não vale isso Um outro carro aqui em alta velocidade Sabe o que acontece? Não vale isso, cara Bate, exatamente É, distorce A galera não sabe o que é estrada, velho Ah, isso daqui é uma estrada Isso daqui não é Isso daqui é uma parada Nossa, ficou legal Na moral, a ideia ficou muito fera Ficou muito fera É o McDonald's Não, tá, o Mac ficou fera Mas isso daqui não é uma estrada Aquilo ali É uma rua Isso aqui É diferente É uma paleta mexicana Estrada A estrada é mais larga Paleta mexicana Eu gostei Ficou bem tentadinho Aonde tem paleta mexicana? Aí, ó E a nossa Ficou no placar, cara Nossa, ficou muito bonita Para A gente ficou em quinto Hã? O McDonald's ganhou A gente ficou em quinto Ah, poxa vida, McDonald's Poxa vida, Mac Que assim você ferra comigo Poxa vida, meu Ô, você tá louco, tio Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê a sua like favorita Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão para vocês E Falou Falou